Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor. E no vídeo de hoje nós vamos falar de filtros contra poluição luminosa. Este aqui, você vê que ele parece transparente, mas ele tem um cor de rosinha aqui. Vamos ver se pega. Acho que vocês conseguem ver daí. Este aqui é o Natural Night Filter da KNF Concept. Esta é a embalagem do filtro. Embalagem muito boa, por sinal, como são de vários filtros da KNF. Tem aqui um suportezinho, vem em uma caixinha. Nesta altura já tem um monte de filtros da KNF. E eu recebi este aqui, o Natural Night. Eu pedi para eles e eles gentilmente forneceram. Porque eu queria fazer alguns testes de fotografia noturna, urbana e de paisagens. Usando filtro de corte de poluição luminosa. Para ver se melhorava a qualidade de algumas fotos. Em que eu sentia que a iluminação pública das cidades estava atrapalhada demais. O que faz um filtro de corte ou de redução de poluição luminosa? Um filtro como este, o Natural Night da KNF. A ideia dele é que a iluminação pública, você tem os comprimentos de onda emitido pelas luzes. São lâmpadas de vapor de sódio, lâmpadas de vapor de mercúrio e lâmpadas LED de tipos variados que se usam em iluminação pública. E essas lâmpadas têm um conjunto de radiações que entre um amarelo e um esverdeado que elas emitem. Que se o filtro cortar pelo menos uma parte desses comprimentos de onda, você vai trazer para a sua fotografia noturna uma paleta de cores melhor. Porque ela não fica empesteada com esses tons que a iluminação pública proporciona. Esse amarelado meio esquisito com um pouco desverdeado. Então você acaba devolvendo um azul e às vezes um pequeno rosado, que vocês viram que o filtro tem um rosadinho, para o céu. A ideia de um filtro desses é limpar um pouco da poluição luminosa. Vamos dar uma olhada numa série de fotos que eu fiz com e sem filtro. Nenhuma mudança de regulagem. Então assim, a câmera sempre em modo manual, sempre mesmo abertura, ou seja, por mais que o filtro tenha uma corzinha, eu não fiz nenhuma compensação da exposição. Então sempre mesmo abertura, sempre mesmo tempo de exposição entre as duas fotos com e sem filtro. Sempre o mesmo balanço de branco, balanço de branco ajustado manualmente. Porque se deixa no automático, o balanço de branco da câmera pode tentar compensar a tonalidade do filtro. E eu não queria que isso acontecesse. Então eu utilizei estritamente as mesmas regulagens e fiz exatamente as mesmas conversões de arquivo RAW nas fotos com filtro e sem filtro. Vamos ver a sequência de imagens e depois eu volto para falar mais um pouquinho do que eu achei deste filtro aqui. E assim ficou pronto. Antes de continuar, vocês viram aí uma série de imagens. Eu gostaria de agradecer aos membros do canal e também aos apoiadores, aos membros da comunidade que se juntou lá ao Apoia-se. Os links e informações estão na descrição deste vídeo porque é graças aos apoiadores que o trabalho neste canal continua. Então se você gosta do trabalho que eu faço aqui e quer que ele continue cada vez mais, cada vez melhor, apoie este canal. Junte-se à comunidade de apoiadores ou seja membro. Basta clicar no botãozinho seja membro aqui no canal. Meu muito obrigado desde já. Mas vamos falar do Natural Night da KNF. Como outros filtros da KNF, eu tenho aqui no canal o review do UV da KNF. Tenho também dos filtros graduados de densidade neutra. Tenho também de adaptador de lente para lentes vintage. Eu tenho uma série de vídeos feitos aqui no canal com produtos da KNF. A minha impressão sobre os produtos dessa marca são positivos desde o primeiro que eu testei. foi o polarizador mais densidade neutra graduado, graduado não, variável. Então densidade neutra variável mais polarizador da KNF. Então já tenho vários produtos aí da KNF. Vou dar uma olhinha no meu chá. O chá é vermelhinho, o filtro é rosa. Cores legais. Vamos lá. Melhorou bem. O ar está seco demais em São Paulo. E aquele grau de umidade do ar que você não precisa nem colocar antimofo nas suas lentes para proteger de fogo. Mas enfim, e tão seco que está. Então o que eu achei do Natural Night Filter da KNF? Ele é bem construído, bem feito, como todos os outros produtos da marca. Vem bem embalado. A embalagem protege bem ele dentro da sua mala, também como os outros da marca. Ele tem um coating muito bom, porque assim como outros filtros da KNF, eu tive pouquíssimo problema com o flare dele, mesmo em situações de contra-luz. Eu tive pouquíssimo problema com o flare, o que é muito bom, porque tem muito filtro desse tipo, que você, com a iluminação pública da cidade, as luzes, você começa a ter aquele monte de bolinha dando flare. E eu não tive esse tipo de coisa. Então de forma geral, nenhum problema com o flare. Qualidade de construção boa, embalagem boa. O preço dele eu acho muito justo pela qualidade, porque tem filtro mais baratinho por aí, mas que também dá flare pra caramba, ou a rosca na lente não é muito bem feita. Esse aqui, o conjunto da obra desse filtro é muito bom. E o que esperar dele? Não adianta você pensar assim, você tá numa grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você tá olhando pro céu e tá aquela coisa opaca por conta tanto da poluição do ar da cidade, quanto da poluição luminosa. E nossa, você vai colocar esse filtro e vai aparecer lá a Via Láctea pra você fotografar. Filtro não faz milagre. Mas eu achei boa a função dele em ambiente urbano, mesmo tentando fotografar em estrelas numa cidade como São Paulo, houve uma melhora usando esse filtro. E quando a gente tá em situações em que aí é mais de paisagem, que você tem uma cidade mais ao longe, mais no horizonte, ou seja, aquela iluminação que te oferece o problema, tá mais distante na foto, dando aquele efeito meio difuso, de reflexo da luz urbana na atmosfera, nessas situações de maior distância, esse filtro ajuda bastante. Aí ele é mais efetivo. Então pra quem faz fotografia de paisagens na natureza, sobe montanha pra clicar grandes paisagens, e lá longe tem aquela cidadezinha dando aquela empesteada na cor do céu, nesses casos ajuda bastante. Se você faz paisagem de espaço urbano, paisagem urbana, também ajuda. Mas a intensidade dessa ajuda é menor, porque não tem milagre. Aí você está realmente debaixo de toda a iluminação pública, você não vai conseguir filtrar tudo. Mas eu senti melhoria na paleta de cores das minhas fotografias, mesmo em fotografia urbana dentro de cidade. Vocês viram as imagens, deu pra ter uma ideia. Tá bom? Então, recomendo. Se eu recomendo, recomendo sim. Esse aqui é o meu, o diâmetro dele é 77 milímetros, mas tem outros. E tem também em formato quadrado. Pra quem usa aquele suporte de filtros, junto com filtros graduados, por exemplo, você também pode ter o filtro quadrado. Então, Natural Night da KNF Concepts. Muito bom filtro, gostei bastante. Passou a fazer parte da minha mala. E recomendo pra todo mundo que busca esse tipo de fotografia. Tá bom? É isso. A gente se vê por aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.